Na semana passada você acompanhou aqui uma conversa muito agradável com cantor e compositor mineiro Flávio Venturini. Eu prometi que a gente voltaria e estamos de volta com Flávio Venturini. Flávio Venturini Ardente Pérola do céu Refletindo Teus olhos A luz do dia contemplar Teu corpo Cendendo Logo de prazer E desejos Ardente Clareia Clareia que assim seja Nascente Um grande sucesso. Eu acho que é um dos sucessos mais regravados do seu, Flávio. É a minha música mais gravada, Nascente. E é uma das primeiras músicas que eu compus. Eu compus após a minha participação no Festival Internacional da Canção, por volta de 71. Foi uma das primeiras idas do Rio de Janeiro, onde naquela viagem, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu passei, minha estreia no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, com 25 mil pessoas. Eu estava acompanhando um amigo, que é o Cirlan, que tinha classificado essa música. E eu toquei órgão, ele tocou violão, o Beto Guedes tocou baixo e o meu arranjo era de César Camargo Mariano. Foi um bom começo. Bom, bom, muito. E aí eu participei do disco do Lô, na época. O Lô estava gravando um disco após o Clube da Esquina. E muita coisa aconteceu nessa viagem. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, eu compus essa música. Flávio, são 46 anos de carreira aproximadamente, não é isso mesmo? É, é. Eu te acompanho nas redes sociais. Na semana passada você estava em Porto Alegre, ontem você estava em Belo Horizonte, hoje você está aqui em Fortaleza com a gente. Domingo você vai estar em Belo Horizonte fazendo show e a agenda continua. Com 46 anos de carreira, não enche o saco ter que estar cantando ou não? Continua a motivação, a chama? Tocar para mim é sempre um prazer. Claro que essas viagens são cansativas. Tem momentos que você... Tipo assim, hoje eu não queria estar ali no palco, eu queria estar na minha cama, lendo um livro, ouvindo música. Mas quando a gente entra no palco, aí você só pensa naquilo e vem a energia do público, a troca, o prazer de estar tocando aquelas músicas. Mas aí... Mas é um dos maiores prazeres do músico, é tocar, é tocar para uma plateia. E receber como moeda o aplauso. O aplauso, o carinho. Reconhecimento, o carinho da plateia. E a gente é... Eu recebo sempre as pessoas após o show, que é uma coisa legal. Às vezes a gente está assim, sai cansadão do show. Mas é muito bom você conversar, saber que as pessoas curtiram o show e contam histórias do que a música fez na vida delas. Isso é um retorno muito bonito. Essa tua música começou o meu namoro, celebrou o meu casamento, marcou o nascimento do meu filho. Porque o compositor, a história do compositor é muito bacana. Porque você, quando compõe uma música como, por exemplo, O Azul do Mar, Isso passa a ser a trilha sonora da vida de muita gente, né? A música tem esse poder, né? Como muitas músicas fizeram parte da minha vida, né? E até hoje são importantes. Você tem uma parceria muito bacana, única só, nós falamos no primeiro programa, que é com o Guarabira. Outro grande sucesso seu, que é cantado em todos os bares nas noites do Brasil inteiro, quando você vai, dificilmente você vai num barzinho na Lapa, no Rio de Janeiro, que tem um cronelá que ele não canta. Você chega aqui em Fortaleza, seja no Dragão do Mar, seja em qualquer bar da noite, tem que sair a música espanhola, que é uma música consagrada nacionalmente, parceria sua com o Guarabira. E eu queria que você falasse da história dessa música, como é que nasceu essa linda composição. Nesse show que a gente está fazendo juntos, né, nesses dois últimos anos, no Conto Marcado, o Guarabira conta essa história. Ele demora uns 10 minutos para contar essa história, eu vou resumir. Que é uma história de... ele tinha tido uma paixão. Ele fala assim, ah, sabe aquelas amizades que a gente acha? Pois, poderia ter sido mais do que uma amizade. Então, ele tinha uma paixão por uma espanhola. E um dia ele... a gente morava no bairro Brooklyn, em São Paulo. Ele tinha tomado umas e outras e saiu do bairro, não estava conseguindo chegar em casa, passou na minha casa. A gente morava perto, para se esquentar um pouco, estava um frio, o inverno, zero grau, assim. E nessa aí, ele se esquentou um pouco, tinha um aquecedor, e aí ele me perguntou se eu tinha feito alguma coisa, eu mostrei essa música. Ele acabou fazendo ali. Segundo ele, no dia seguinte, ele não se lembrava o que tinha passado na minha casa. Que eu que passei para ele a letra. Que eu tinha gostado e a música marcou bastante. Eles gravaram o primeiro, a gravação do Saio Guaravírio foi a primeira. E já foi sucesso e quando eu gravei foi mais ainda. Flávio, me diz uma coisa. Mata uma curiosidade do nosso público aqui. Uma música como Espanhola, que como eu já falei, toca em todos os bares, você canta em todas as suas apresentações, ela é compulsória no seu roteiro musical. Outros cantores que já gravaram, vários que gravaram também, cantam. Os direitos autorais chegam bacana para vocês? Eu sempre ouvo... Uma coisa que ajuda, ajuda a renda de um compositor. Claro que há muitas controvérsias sobre o valor real. A gente está recebendo o justo, né? E há muitas brigas aí e discussões sobre essas novas leis que estão mudando, esse direito autoral. Eu só torço para que melhore cada vez mais para os compositores, né? Mas faz parte da renda de um compositor a obra dele, com certeza. Somente quem tem mais sucessos, quem tem mais discos gravados, aquilo vai fazendo um montante. Quando você tem uma música em novela, aumenta bastante a sua renda ou um sucesso que esteja tocando em todas as rádios. Aí, conta mais. Só para o entendimento do público. Essa música, ela foi composta mais ou menos há 30 anos atrás. Eu gravei em 82 e eles já tinham gravado, né? Então, 30, 36 anos atrás. Você detém, junto com o Guarabira, os direitos autorais. Com 50 anos, você deixa de ter o direito exclusivo e ela passa a ser de domínio público, não é assim? Parece que... eu não sei o certo quantos anos. Parece que é mais tempo. São 50. São 50 anos, ela já passa a ter domínio público e aí já se perde completamente o... Mas vamos fazer o seguinte. Ela não tem 50 anos, tem 36, 37 anos. O autor é você e o Guarabira. Sim. E o público é quem gosta de curtir. Então, por favor, para o nosso público da história da música, dê um presente nessa noite agradabilíssima que a gente está aqui juntos. Por favor, Flávio. Por tantas vezes, Eu andei mentindo Só por não poder Te ver chorando Te amo, espanhola Te amo, espanhola Te amo, espanhola Te amo, espanhola Se for chorar, te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar E nunca mais Quero ver você me olhar Sem me entender em mim Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho que lhe contar Te amo, espanhola Te amo, espanhola Se for chorar, te amo Te amo, espanhola Te amo, espanhola Te amo, espanhola Afinal, você me deu há Quatro anos atrás De presente Faz parte do meu arcevo E aos domingos Que é o dia que eu tiro Para tirar a música Você está sempre presente Na minha sala lá Legal Acompanhado com um bom drink Que eu adoro ouvir E tem músicas maravilhosas Eu queria que você me falasse Desse seu trabalho aqui Você tem convidados aqui Maravilhosos Tem participação especial Da Martinália Com essa música Pierrot Que eu acho belíssima De bom gosto Marina Machado É uma cantora mineira Muito incrível Amiga querida Luísa Posse Outra amiga A gente conheceu nessa época Desse DVD E depois eu participei De shows da Luísa Ela de shows meus E... Que eu já era fã da mãe, né? Aí fiquei fã da filha Eu gosto das duas A Luísa, por sinal Passou aqui pela história da música Não podia faltar aqui Um ídolo meu também Chama-se Cláudio Venturinho Não sei se você conhece Seu irmão Do 14 Bis É meu ídolo também Além de irmão É grande músico Grande amigo Com certeza E eu queria que você falasse Desse disco aqui Como é que surgiu aqui Pois é A gente achou que estava no momento De fazer um outro DVD E nesse momento eu havia Montado um estúdio Na minha casa Então a gente gravou Uma parte Na minha residência mesmo Lá em Belo Horizonte Eu moro num condomínio Fora da cidade Um lugar muito bonito É 1.500 metros de estúdio Um lugar De montanha mesmo E uma parte do DVD A gente fez No Museu de Arte Moderna Da Pampulha Que é um sítio histórico De Belo Horizonte, né? Esse museu No ano passado Ele foi um cassino Hoje é um Museu de Arte Moderna E ele tem um teatro Pequeno Mas muito aconchegante E uma parte do DVD A gente fez ali Foi super gratificante Teve dois momentos especiais Também Fora os convidados Que foram Super generosos E incríveis Teve uma participação Minha com o Milton Nascimento A gente gravou num estúdio Em Paris O Milton estava numa turnê Pela Europa E foi Foi a única maneira Mas inclusive Muito prazerosa De ir a Paris Gravar com o Milton Pois é Interessante Isso que eu ia falar O disco foi gravado Parte no Brasil E parte em Paris É Só essa música Foi gravada em Paris Que é uma música Que eu já havia gravado No Porquê Não Tínhamos Bicicleta Uma parceria minha e dele Ela se chama Música E a música minha É a letra dele Eu levei o pianista André Mermari Que é um gênio Da música também Um grande pianista E gravamos só eu Ele e Milton Num estúdio imenso Só aquele piano No meio do estúdio Foi um momento emocionante Gravei também Com o Toninho Horta E o André Mermari também No estúdio do André Na Cantareira Em São Paulo Gravei Nascente Uma versão com o Toninho Horta Que é outro grande músico Mundial Não é o Toninho Claro Então eu tive essa presença Dos amigos O conforto De estar gravando na minha casa Ou com o público de Belo Horizonte Me recebendo Comemorando a minha volta Minas Gerais Foi super legal Ter feito esse disco Se transformou Num especial Do Canal Brasil Também Irei Irei Já vou Pra tudo decifrar irei pra no teu colo Me desfalecer De amor De amor Serei Já sou O que esperas de mim Preciso merecer Tu me chamar Tu me chamaste assim Que em frente Descansar 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 Se a gente quer Se a gente quer Se a gente quer E errou Vira anjo Fantasia De papel Sim Do céu O vento levou Meu tamborim Batucada Calor Calor Mas Flávio Tem uma coisa interessante Na tua vida Na passagem da tua vida Que eu sei Você um dia foi pra uma festa Na casa do Caetano Veloso Lá na Bahia Em Santa Maro E essa festa Rendeu Muito mais Do que uma simples festa Rendeu um dos maiores Sucessos seus Me conta essa história Que sucesso foi esse Conta pra gente Foi super legal Foi a primeira vez Que eu fui a Santa Maro Uma cidade que eu adoro Santa Maro É uma coisa folclórica Mesmo ali O Recôncavo Baiano É um Um centro de cultura Autêntica brasileira Seja na culinária Seja na música No samba de roda E nesse Folclore De ser O lugar da família Veloso Um compositor Tão importante Como o Caetano Veloso Maria Bethânia Claro Então Eu fui Convidado pra ir Nessa festa Uma festa que eles fazem No dia de Reis Dia 6 de janeiro E Por coincidência Eu tava ouvindo Um disco De um violonista espanhol Onde ele tocava Uma área de bar Com um sabor Muito popular Eu ouvia E falei Parece uma música Popular Embora seja Uma coisa de bar Até liguei Pro meu parceiro Murilo Antunes Um dia Pô Murilo Tem uma música aqui Acho que a gente Podia fazer isso Fazer a letra E nessa festa Fiquei muito inspirado Foi maravilhoso A festa foi maravilhosa Na casa de Dona Canoa Ainda viva E o Caetano E o Caetano me falou Nesse dia Pô, você vem à Bahia Não vai na minha casa Pô, vou marcar então Marquei com ele De encontrar Na semana seguinte Na volta Da festa Eu já fui no carro Tava com um amigo Se não tomaram Assim uma hora De Salvador Eu fui escrevendo Uns versos Em cima da música Fiquei muito inspirado Chegando no hotel Em Salvador Eu terminei a música Antes de dormir Outro dia Eu acordei E toquei aquela música Falei Poxa, acho que fiz Uma coisa legal aqui Indo na casa do Caetano Passei um dia com ele Uma tarde maravilhosa E falei Pô, fiz uma música Lá na sua casa Na casa da sua mãe Mostrei Fiquei até com vergonha Eu mostrando no letra Para Caetano Veloso Um poeta Do nível de Caetano Veloso E ele falou Pô, gostei muito Que legal E me chamou Para cantar Numa festa Na concha acústica Das obras assistenciais De Dona Canô E aí eu julguei Um verde Falei Pô, então vamos Você não quer cantar Essa música comigo Ele topou Ele falou Se eu aprender a letra Eu canto Aí acho que ele Leu a letra na hora E aí eu cantei Pela primeira vez Outro dia postei Esse vídeo Tem esse vídeo E daí veio o convite Para que ele gravasse No disco Teve um arranjo De corquestra Do Wagner Tiso Entrou na novela Cabocla Uma novela que fez Bastante sucesso E a música Estourou Como mais um sucesso Na minha carreira Bem, embal Compositor Que eu desde criança Eu adoro Então foi também Uma coisa assim Maravilhosa Ter feito essa canção Que também está presente Em todos os meus shows E as pessoas Contam histórias Dos casamentos Dos momentos Que elas vivem Com essa música Isso me deixa muito feliz Trilha sonora Da vida real Das pessoas Você quer entender O que é que ele está dizendo De que é que ele está falando Qual é a música Que ele está falando Essa aí, ó Olho para o céu Tantas estrelas dizendo Da imensidão Do universo em nós Ah, por alçar Nesse amor Nos invadir Com ela veio a paz Toda beleza de sentir Que para sempre Uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com a alegria De um pássaro Em busca de outro verão A noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti E eu me coloco Em tuas mãos Para sentir Todo o carinho Que sonhei Nós somos Rainha e Rei Mediu-nos Todo o carinho E eu me coloco Belíssima! Você está na Som Livre. Sim, meu CD, o mais recente, que é feito pelo meu selo, Trio dos Artes, está sendo distribuído pela Som Livre. Flávio, me explica uma coisa para a gente, para o público entender. Hoje, todos os cantores, a maioria dos cantores, compositores, tem um selo próprio. Sim. Você tem o Caramelo, que é a sua... Caramelo é minha editora. O selo chama-se Trilhos.arte. Pronto. Qual é a função do selo? Como é que funciona a história do selo em relação à obra-prima? Explica para o nosso público. Não, um selo possibilita a você, é uma empresa, possibilita a você gravar um disco. Você tem que ir para gravar um disco que você não pode, pelo menos um disco que possa sair nas lojas, possa ser vendido, você tem que fazer uma série de coisas burocráticas, hein? registrar aquilo, uma empresa que tem o poder, pela lei, de lançar, seja livro, disco, e depois fazer um selo. Aí você pode ou você mesmo lançar, como independente, ou se associar. No caso, eu licenciei o meu disco para a gravadora Som Livre. Estava na gravadora Universal e agora passou para a Som Livre, por questões lá burocráticas de empresários e tudo. E, no caso, agora a Som Livre distribui e me paga os direitos do que ela vendeu. Flávio, nesse momento, claro que você continua cheio de projetos, planejando. O que é que tem para frente? O que é que o público, o que é que o fã-clube do Flávio Venturini, que não é pequeno, inclusive nós temos um aqui no Ceará, muito ativo. Deve ficar sabendo. O que é que o público do Flávio Venturini pode esperar daqui para frente? Bem, tem um projeto que eu estou bastante envolvido, que é o Encontro Marcado, que é um show, como a gente falou já, que é o Encontro Meu com 14 Bias e Saí Guarabira, que a gente já gravou CD, DVD, está correndo o Brasil com um monte de sucesso. Não sei até onde vai esse projeto, pode ser que dure mais um ano até, porque a gente está correndo o Brasil, já repetindo algumas cidades com sucesso. E o projeto mais pessoal é a gravação de um novo disco, que eu comecei com a música Mantra de São João, já está no site de streaming, pode ser baixada no iTunes. Hoje a gente tem essa possibilidade da rapidez de você lançar uma música nova. É um disco que vai ser um disco de inéditas, não sei o nome ainda, mas é para o ano que vem, eu devo terminar no verão do ano que vem para lançar março, abril, esse disco novo. Tenho feito muitos shows com orquestra, acho que isso vai acabar sendo um disco. Aproveitando os arranjos lindos que já foram feitos nas minhas músicas, estou resgatando esses arranjos, feito shows com duas orquestras a princípio, a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Mato Grosso e a Orquestra de Câmara Opus de Belo Horizonte. E tem um projeto que é um sonho na minha vida, de realizar, de fazer um disco instrumental, uma coisa muito pessoal, uma coisa que não é comercial, uma coisa de aquele prazer da música mesmo, da música pela música. Mas está bastante lá em minha pauta no momento, no meu estúdio, começar esse disco no ano que vem. E aí sabe o que mais pintar, né? Eu acho que um dos grandes prazeres meus é sempre gravar um disco novo, com músicas inéditas, porque eu tenho um baú de muitas composições inéditas guardadas, gosto de compor quando eu vou fazer um disco, criar coisas novas, chamar novos parceiros, que muitos músicos sempre me pediram para fazer música e nunca fui muito organizado com isso. Quem gravou música minha até hoje foi porque quis, não porque eu mandei. Então, mas eu quero agora eu mandar para alguns parceiros, para alguns poetas, grandes músicos brasileiros que eu gosto, que eu sou amigo. E é isso, a vida segue. A nossa vida é a estrada mesmo, é a minha música. Muito bom, deixa eu te dizer uma coisa. Depois da minha família, uma das coisas que mais me dá prazer atualmente é gravar esse programa. Eu sempre costumo dizer que no dia que eu gravar esse programa e não me emocionar, eu paro de gravar o programa. E hoje foi um dia que eu me emocionei demais me ouvindo aqui. Eu sou muito feliz, eu disse isso para você, inclusive ontem à noite, num jantar, porque usufruo da sua amizade, você foi um ídolo a vida inteira minha, desde a adolescência, que eu curto a sua música. E eu queria lhe agradecer mais uma vez por estar aqui na História da Música e agradecer pela sua amizade, pelo seu carinho comigo, pela sua atenção. Como eu comecei a lhe ouvir muito jovem, eu comecei a ouvir Linda Juventude. Então eu queria que você encerrasse esse programa com Linda Juventude, um grande sucesso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela oportunidade de estar no seu programa pela segunda vez, de me trazer ao Ceará, que é um estádio que eu tenho um especial carinho. A gente vai fazendo amigos pelo Brasil inteiro. E o Ceará é um dos lugares onde eu tenho também muitos amigos. E fiz um clipe da música Todo Azul do Mar, lindíssimo aqui, em Capuí, dois anos atrás. E para mim é um prazer sempre estar por aqui. Que Deus continue iluminando essa cabeça para que você continue nos dando muito prazer com as suas composições, Flávio. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Obrigado a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.